O Rio é lindo! Maravilhoso! Uh, uma pergunta difícil porque eu amo tudo! Eu acho que já faz parte da Olimpiada que as casas nacionais tentam fazer um espaço para fazer a reunião dos fãs, dos atletas, de todo mundo. Nós estamos aqui para as pessoas. Nós vamos informar as pessoas. Nós vamos deixar as pessoas experimentar as pessoas. Então, é um tipo de publicidade, divertido e comunicação sobre as pessoas. Você pode ir escalar, eu gosto. Eu gosto de todos. Porque quando você vai escalar, você realmente se sente como você está em Suaça. Em Suaça, nós pensamos em Rio. Você imitamente pensa em Ipanema, Copacalma, Palo de Açúcar. Não. Isso é Rio. Você está no meio de Rio. As pessoas têm tempo. Eles estão caminhando o Lagoa. E eles estão interessados, sabe? Você tem menos caos e menos energia do que nas duas estrelas. Esse é, para mim, o melhor lugar de Rio. E eu acho que não sou o único que amarei esse lugar. A gente tem uma série de atrações durante o dia. Várias apresentações culturais que acontecem de circo, de mágicos. Lá dentro do picadeiro, a gente tem alguns shows de música também. Tem uma praça de food truck muito legal, com várias culinárias francesas aqui dentro do Clube France. Uma loja incrível da Lacoste, onde você pode comprar o uniforme da delegação francesa que está competindo aqui nos Jogos Olímpicos. E a gente tem essas oito festas. E com a Olimpíada esquentando, acaba ficando bem interessante vir assistir os esportes olímpicos aqui, com as imagens da TV França ao vivo, nos dois telões do evento. tiraraffona. Todo mundo está no signo... como Almoio do livro... Ou seja, eles ficam sem fôlego. Ou seja, em qualquer país, chegando aqui, elas ficam... O tipo de coisa que estamos fazendo com essa casa? A parte cultural, esporte, negócios, ciência, educação, tudo. Estamos com pessoas do evento de startups, com cientistas muito famosos do Reino Unido, com nossos atletas mais famosos também. Essa é a mistura que realmente faz com que essa casa seja muito especial. É uma comida mais ou menos britânica, eu vou falar. Uma cerveja britânica, não, mas gin and tonic, maravilhosa. Então temos um bar de gin e um bar de whisky que vale a pena provar. A Dinamarca não é um país tão conhecido dos brasileiros. A mesma coisa os dinamarqueses não sabem tanto. O Brasil é um país ainda longínquo na mente dos dinamarqueses. Então a proposta é aproximar as duas culturas. No período da tarde, sempre das 5 às 7 da noite, há DJs. Então tem DJs brasileiros, DJs dinamarqueses tocando. E durante esse período é um público mais jovem. Durante o dia são mais crianças, até porque tem várias atividades interativas, e o parque da Lego. A minha casa é a alma do Qatar e do coração do Rio. Ela representa a cultura da Qatari, a diversidade dentro do país. E a diversidade dentro do país. Tem muitas atividades que podem fazer aqui, através de pintura de henna, árabe de calligrafia, e atividades que representam os esportes, e Qatar como um todo. A coisa que é única aqui no Brasil que a gente faz com o Heineken, é que realmente todos os atletas que ganham uma medalha vêm para cá. E a emoção de um atleta que... Bom, sofreu muito para chegar lá. É impressionante. Nós temos mais de 200 voluntários aqui que vêm da Holanda. Estão trabalhando, mas também têm uma experiência olimpiada. Boa noite, a ideia muda. Porque a gente tem bandas e DJs da Holanda que vêm para cá, mas o mais importante é que os atletas chegam cá para realmente fazer a celebração dos medais. Tchau, tchau.